Em Teresina, a coordenação do programa Lixo Zero se reúne constantemente para encontrar soluções para o problema de descarte irregular de lixo na cidade. Descarte irregular de resíduos é um problema amplo e complexo. A maior parte dos resíduos encontrados pelos nossos fiscais se constituem ou de resíduos domésticos provenientes ainda de uma cultura de parte da população que ainda insiste em dispor desse resíduo local inapropriado ou queimar, que são prejuízos ambientais muito grandes. E também temos os resíduos secos, que são aqueles constituídos de podas, restos de entulhos, restos de móveis velhos também, que costumam ser descartados irregularmente através da terceirização desse descarte, ou através de carros fretados ou usualmente também de carroceiros. Então a gente não tem uma garantia de que esse resíduo vai para o local certo, o que termina ocasionando a formação dos lixões, que são altamente irregulares e que as leis ambientais já tentam diminuir. E nós, enquanto fiscalização, o programa de Chuzé, a iniciativa da Prefeitura de Terezinha, a gestão preocupada com a limpeza pública, mantém essa iniciativa para coibir esse descarte irregular. A quantidade de resíduos sólidos descartados de maneira irregular no Brasil cresceu cerca de 16% em 10 anos. Para você ter uma ideia, em 2010 eram 25 toneladas de lixo descartados de maneira irregular. Em 2019, esse número cresceu para 29 toneladas. E acredita-se que em 2020, ano que começou a pandemia, esse número tenha sido bem maior. Neste ano já foram aplicadas quase 300 multas relacionadas ao depósito de lixo em local proibido, além de mais de 250 notificações. A Prefeitura tem intensificado as ações de fiscalização e educação e coleta e apela para a colaboração da população. Hoje o programa Lixo Zero atua vistoriando e também em busca dos autores dos descartes em mais de 60 pontos espalhados pela nossa cidade, inclusive alguns deles em avenidas até bem movimentadas, e outros em locais a ermo. Esses pontos são mapeados pela Prefeitura e passam por essas vistorias da fiscalização que funcionam sete dias por semana, nos turnos manhã e tarde, inclusive. Então, todo o tempo há uma presença ativa da fiscalização. Então, se nós conseguimos prevenir esse descarte através de uma população consciente, através de uma população que sabe da sua responsabilidade com os seus resíduos, inclusive isso é matéria legal, a Lei 12.305 disciplina essa responsabilidade, Então, a população consciente busca as alternativas de fazer o descarte correto, não só para criar um meio ambiente equilibrado para todos, já que é um direito de todos, mas também para evitar os outros problemas que também decorrem desse descarte irregular. Descartar o lixo em locais não autorizados é crime e pode gerar multa. A Prefeitura disponibilizou um número para denúncias e informações. 9 9402 3074 744 844 544 644 744